Fala turma, beleza, beleza, pois é, faz bastante tempo que eu não faço um vídeo assim, né, aqui no meu quarto de coisas, e hoje eu vou fazer, porque hoje é um dia muito especial pra mim, é praticamente a conclusão de um projeto de muitos meses, um projeto que se iniciou, eu poderia até dizer anos, porque esse projeto se iniciou muito tempo atrás, e depois ele parou por anos, e aí eu retomei, e aí eu refiz, e aí a pandemia, enfim, que é o lançamento do meu livro, o meu livro está pronto, está aqui o meu livro na minha mão, meu livro está pronto, ele se chama Lendas Caninas, meu primeiro livro, e ele está sendo lançado hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, quer dizer, se você está vendo o vídeo no dia que eu lancei, mas enfim, o importante é você saber que esse livro já está disponível aí no Brasil pelo Amazon, Amazon, amazon.com.br, e eu preciso conversar umas coisas, explicar algumas coisinhas pra vocês aí, vamos contar do que que se trata esse livro, e como vocês fazem pra comprar, certo? Primeiro, o que que é esse livro? Bom, esse livro é um livro que eu faço, que eu fiz em dedicatória a um dos meus cães, que morreu em 2018, o nome dela era Flash, inclusive existe uma dedicatória para ela aqui, ó, logo no começo, o foco vai ficar meio ruim pra pegar, mas enfim, tem uma dedicatória pra ela aí, que foi o meu primeiro cão de agility, é um livro sobre agility, é um livro sobre esporte, é um livro sobre o esporte que, pra você que já me acompanha aqui no meu canal, sabe, um esporte que eu pratiquei durante muitos e muitos anos, e que eu parei antes da pandemia, eu já vinha pensando em parar, em me aposentar, muito tempo fazendo esse esporte, estava querendo me dedicar a outras coisas, e em 2019 eu estava falando que ia ser meu último ano, aí começou 2020, aí eu competi em fevereiro de 2020, e aí veio a pandemia, parou as competições, e falei, essa é a deixa, então vou parar, e parei de competir, e a Flash foi a minha primeira cachorra competitiva de agility, existe muitas histórias com ela, porém, esse é um livro que ele é baseado em histórias reais, muito do que tem aqui é real, mas ele é um livro que acontece no mundo fictício, por exemplo, todos os personagens que vocês verem aqui dentro, que vocês encontrarem aqui dentro, eles são baseados em alguma pessoa real, todas, e todas as competições que vocês encontrarem aqui dentro, elas também são baseadas em uma competição real, os acontecimentos são baseados em coisas reais, porém, é um livro que conta uma história de um outro personagem, que não sou eu, ele é baseado em mim, mas não sou eu, então tem partes fictícias, né, e eu acho que a grande parte, a grande parte que não é real do livro, é que esse personagem principal do livro, ele é brasileiro, mas ele vive nos Estados Unidos desde os 10 anos de idade, e ele começa a competir com o seu cachorro chamado Flecha, aqui nos Estados Unidos, a minha história foi um pouco diferente, eu comecei no agility no Brasil, e depois de muitos anos competindo no Brasil, eu vim para os Estados Unidos e trouxe os cães, e continuei competindo aqui, então é um livro que é baseado em alguns fatos reais, porém, tem uma questão fictícia em volta, então, personagens são baseados em personagens reais, em pessoas reais, todos com nomes diferentes, é claro, alguns episódios de competições são baseados em fatos reais, alguns deles baseados em fatos reais do Brasil, porém que acontece nos Estados Unidos, é o que eu peguei, um pouquinho de tudo que aconteceu na minha vida, fiz, coloquei assim no liquidificador, bati tudo junto, e fui colocando pitadas de coisas reais, dentro desse universo aqui, que eu criei para esse livro, é um livro que foi escrito com uma intenção de ser divertido, de ser emocionante, e não é um livro, não é emocionante de chorar, não é, uma coisa que eu falei, que se um dia eu fosse escrever um livro, ou sei lá, fazer um filme, sobre cachorro, eu ia fazer o contrário do que acontece, todo mundo que escreve um livro de cachorro, faz um filme de cachorro, o cachorro morre no final, e todo mundo chora, o cachorrinho morreu, toda vez que você põe um cachorro, é para chorar, aqui não, esse livro é para ser alegre, para ser, é o que eles falam aqui nos Estados Unidos, thrilling, é excitante, então é um livro de competições, então, ele já está disponível no Brasil, porém tem um detalhe, e esse é um detalhe importante, que é a segunda coisa que eu quero falar nesse vídeo, como vocês podem estar vendo aqui na minha mão, eu tenho o livro escrito, o livro físico na minha mão, em português, tá, esse livro está sendo lançado no Brasil, agora em dezembro, e vai ser lançado nos Estados Unidos, em inglês, em janeiro, no começo de janeiro de 2022, ele vai ser aqui nos Estados Unidos, todo em inglês, porém, eu não tenho editora no Brasil, eu não tenho ninguém, para imprimir esse livro no Brasil, eu estou na batalha para isso, eu estou em contato com duas editoras, uma delas aí está pedindo muito, muito, muito dinheiro para publicar isso aí no Brasil, então, esse livro vai estar, por enquanto, temporariamente, disponível no Brasil, através de e-book, ou seja, aquele livro eletrônico, então, você vai no Amazon, eu vou colocar o link, para você fazer a compra desse livro, aqui na descrição do vídeo, está aí na descrição o link, vai clicar nesse link, esse link vai aí para o Amazon.com.br, e você vai poder liberar na hora, você paga, e aí na hora, você pode ler o livro no seu celular, no seu computador, no seu tablet, é um e-book, tá? O que deixa o livro mais barato, mesmo ele sendo em dólar, no Brasil ele vai ser em reais, mas deixa ele mais barato. Eu tenho impressão para esse livro, apenas nos Estados Unidos, então, se você quiser, ah, o livro impresso, o que a gente pode fazer, você entra em contato comigo, através do meu Instagram, também vou deixar o meu Instagram, aí na descrição do vídeo, e se você quiser comprar ele em livro assim, eu envio ele para você daqui dos Estados Unidos, o único problema, é que, se você fizer isso, você vai ter que pagar o envio, e demora, então demora cerca de duas a três semanas, para sair daqui dos Estados Unidos, para chegar aí, se a alfândega não pegar, né? Porque a alfândega adora taxar até livro, mas enfim, agora, graças a Deus, hoje em dia a gente tem e-book, então, você vai poder entrar no Amazon, nessa descrição que está aí embaixo, você vai poder comprar o livro, e na hora, já abre para você, e você já começa a ler, no celular, no computador, no tablet, onde você quiser, uma outra opção, se você estiver vindo para os Estados Unidos, e quiser esse livro aqui, em papel, assim, você pode vir para cá, pode me procurar, eu entrego para você, e você me paga, e eu entrego assim, na mão, e ainda autografo para você, se você quiser, e te entrego assim, o meu livro para você, Lendas Caninas, é o meu primeiro livro, é um, o que eles chamam aqui nos Estados Unidos, de novel, não é um documentário, não é um livro para treinar cachorro, não é nada disso, é uma história, é uma história, de uma pessoa, de um brasileiro, que muda para os Estados Unidos, muito cedo, que encontra no caminho da sua vida, esse cachorro aqui, que se chama Flecha, e aí eles começam a entrar, no esporte chamado Dog Agility, no Brasil chama só Agility, aqui nos Estados Unidos, chama Dog Agility, e eles viajam pelos Estados Unidos, conhecendo pessoas, competindo, lidando com os dramas da competição, você vai saber, como é uma competição, o que acontece ali nos bastidores, e tudo mais, está aqui ó, Lendas Caninas, não perca tempo, entra agora, agora, clica aí na descrição, Amazon.com.br, ou você pode ir no Amazon, só colocar lá, Lendas Caninas, e aparece na sua tela, você compra, ebook, e já sai, automaticamente aí, para você, esse livro, para você já sair lendo, está aí ó, Lendas Caninas, certo galera, muito obrigado, espero que vocês curtam, espero que vocês, se divirtam, porque foi feito com muito carinho, tem muito do meu coração, aqui nesse livro, tem muito da minha alma, aqui nesse livro, estou muito feliz, e eu já, algumas pessoas já leram, e já pediram, para uma segunda parte, então quem sabe, se vender bem, se a gente conseguir alcançar, bastante pessoa aí, e vender, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, a gente não faz uma parte 2, certo galera, obrigado, comprem o livro, na descrição, Lendas Caninas, valeu, e aí e aí Obrigado.